O agro está no Canal Rural e o agro é a Iris. O que me inspira no agro do Brasil é a capacidade do nosso país em produzir alimento de muita qualidade, não só para os brasileiros, mas para ajudar no abastecimento também de outros países. Eu me enxergo no agro como uma participante atuante na pecuária de corte, na produção de carne de qualidade. O Brasil não só produz muito bem a carne com molde, mas também nós produzimos carne de qualidade. Eu me defino como uma pessoa incentivadora, determinada, ousada e muito feliz. Eu sou agro, eu sou o Canal Rural. Esta é uma homenagem do Canal Rural a você mulher.